Há alguns anos atrás, nós começamos a receber no nosso Centro Espírita pessoas com problemas sérios de saúde, com problemas sérios psíquicos e os Espíritos começaram a mostrar para nós um novo capítulo da experiência humana, que são os cordões energéticos. A gente procurava naquelas pessoas que chegavam na nossa Casa Espírita, onde estavam os obsessores deles, que problemas envolviam essas pessoas e coincidentemente vários casos que se aproximaram não tinham esses ingredientes, não tinha obsessor do lado de lá, não tinha magia, não tinha energia contrária, nada. E aí nós ficamos muito intrigados e como sempre a gente faz, começamos a conversar com os Espíritos que orientam a nossa tarefa e fazer perguntas. E foi o trabalho que Allan Kardec fez no início da doutrina, para entender do que se tratava aquele caso novo. Centro Espírita funciona mais ou menos assim, essas reuniões de tratamento de saúde. Uma época vai um colosso de gente com câncer, outra época vai um colosso de gente terminal, outra época vai um outro tipo de problema. E nós começamos a receber esse tipo de pessoa. A gente não achava a natureza da causa dos problemas daquelas criaturas. E aí os Espíritos começaram a mostrar para os nossos médiuns um novo tipo de situação. A pessoa deitava na maca, os médiuns entravam em evidência ou desdobramento e começavam a observar que um laço saía da pessoa em direção a algum lugar. E os Espíritos começaram a falar para os médiuns e seguindo o laço. E normalmente esse laço ia para onde? Para a casa da pessoa. E normalmente para algum familiar da pessoa. O caso mais típico que nós atendemos de cordões energéticos na nossa casa é de mãe e filha. Foram os primeiros casos. E o mais clássico. Que os Espíritos... Acho que eles pensaram que esse seria o melhor caso para a gente começar. Depois nós descobrimos outros. O que acontecia? A mãe ia com a filha, pedia ajuda. Estavam as duas muito mal, deprimidas, se agredindo, irritadas. A filha querendo ajudar a mãe, a mãe querendo ajudar a filha. E uma das duas em condição uma de ajudar a outra. O caso mais clássico que a gente atendia era o seguinte. Mãe separada, traída, ofendida, magoada, sozinha. E filha na casa dos 22, 23, 25, 28 anos. Que começava a sentir uma responsabilidade de ajudar essa mãe. Porque também estava muito ofendida com o pai, que se foi, que traiu, que ofendeu. Não só a mãe, mas ofendeu a família. E aí essa filha começava a ser meio mãe da mãe. Começava a carregar os problemas da mãe nas costas. Se sentindo meio culpada por não dar conta de ajudar a mãe. E aí essas pessoas chegavam deprimidas ou com problemas sérios na nossa casa. E os espíritos começaram a mostrar a questão dos cordões energéticos. O laço entre mãe e filha. O obsessor não estava do lado de lá. Nem era magia, nem era questão de energias contrárias. Era o problema de uma tomando conta da vida da outra. Sem dar conta de uma ajudar a outra. E os casos mais clássicos foram esses aí. De mãe com filha. Uma prejudicando energeticamente a outra. E aí os espíritos começaram a ensinar para a gente o tema cordões energéticos. Depois eu comecei a levar o tema para o meu consultório. Com o meu exame energético que eu faço nas pessoas em consultas. Eu comecei a perceber os prejuízos dos cordões energéticos na saúde humana. E descobrir através de estudo, de caso. Através de análise. Oito tipos de doenças muito comuns. Que tem tudo a ver simplesmente com esse tipo de laço. Uma vez feito um trabalho para poder resolver esses cordões energéticos. Essas doenças simplesmente desaparecem. Não são qualquer doencinha não. São doenças, algumas delas, bem severas. E aí eu passei então a aprofundar o tema. Até que o José Mário escreveu esse livro. Quem perdoa ou liberta. Que na verdade é uma trilogia de livros. Começou com o quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Depois veio o quem perdoa ou liberta. E agora em dezembro a gente lançou os servidores da luz na transição planetária. É uma trilogia chamada Desafios da Convivência no Centro Espírita. E neste livro Quem Perdoa ou Liberta, o segundo do meio. O José Mário, pela primeira vez, pelo menos que eu saiba. Trouxe em um livro mediúnico o tema Cordões Energéticos. Depois de toda essa nossa experiência no centro. Com os casos que a gente atendeu. Ele trouxe alguma coisa. Eu continuei estudando o tema. Continuei e continuo estudando o tema. E depois eu resolvi fazer seminário profissional. Onde eu vou muito além do que o José Mário traz no livro. Contando casos, resultados. Como que eu intercedo. Em que chacra que esses cordões mais afetam. Enfim, em seminários profissionais eu aprofundo isso. Para que os profissionais abertos para uma visão espiritual. Possam trabalhar esse conteúdo. E melhorar isso nas suas experiências clínicas. Nas suas experiências práticas. E comecei a apresentar no Centro Espírita. Algo um pouco além do que está no livro. Mas não tão profundo. Sem vivências. Para que os espíritas também pudessem acordar para esse assunto. Porque nós ficamos procurando muito os problemas de saúde. Os problemas psíquicos e emocionais da nossa vida. Com essa cor de obsessão do lado de lá. Mas hoje eu não tenho a menor dúvida. Que a obsessão que mais prejudica a nossa vida. Não é do obsessor que está do lado de lá. É do obsessor que dorme com você na sua cama. É do obsessor que toma o café com você de manhã. Que é seu filho. É do obsessor namorado que te dá dor de cabeça. Tem isso aqui em Salvador? É do obsessor marido. Aquela história que eu contei ontem à tarde. Que dá muito trabalho. É do obsessor chefe. Tem isso? É chefe ruim. Exigente demais. Desrespeitoso. É do obsessor funcionário. Que só dá dor de cabeça. E só quer ganhar o salário dele. Enfim. Hoje eu não tenho dúvida de afirmar que neste capítulo da obsessão faltou uma pergunta no livro dos espíritos que Kardec deveria ter feito. Ele na questão 459 pergunta aos espíritos se os espíritos influem em nossos atos, em nossos pensamentos e os espíritos responderam mais do que imaginais. Quase que de ordinários são eles que vos dirigem. E aí os espíritas nadaram de braçada nessa resposta. E amam o obsessor. Amam mais do que a Jesus Cristo. Amam os obsessores. E no entanto, tinha que ter logo a seguir uma pergunta que na verdade ele fez num outro lugar do livro dos espíritos, que eu vou falar qual, mas seria muito melhor se tivesse logo a seguir ali na minha opinião. E os encarnados influenciam nos atos e pensamento um dos outros? E aí eles iam dizer assim, esse aí não tem nem resposta. Não é nem mais do que imaginais. É qualquer coisa pior do que isso. O poder para um obsessor atuar na sua vida de uma maneira de fato a alterar o seu comportamento tem que ter uma ligação entre você e ele muito velha. Às vezes numa só existência isso não é suficiente. Mas o poder para uma pessoa te dar um tapa na cara, basta estar aqui sentado do seu lado e te odiar. E isso pode começar da noite para o dia. Não precisa ter a história magnética, energética e mental que um obsessor tem que construir com você para ele poder chegar ao ponto de criar obsessões que podem danificar a sua organização física, seu psiquismo. Quando uma pessoa chega numa obsessão com uma esquizofrenia, uma bipolaridade, uma depressão, é história velha. Muito velha. Especialmente se forem depressões e doenças mentais severas. Um espírito para poder colocar uma doença orgânica em você tem que ter uma ressonância vibratória antiga. Se a obsessão estiver começando nessa encarnação, ele vai ter muito trabalho, no máximo que ele pode jogar uns pensamentos na sua cabeça e você fala, não quero não. É a chamada obsessão simples do capítulo 23 de O Livro dos Médiuns. Aliás, sobre a obsessão, eu abro aqui um parênteses. Recentemente eu atendi um paciente espírito no meu consultório e falou, Wanderlei, estou saindo de um centro de espírito, estou muito magoado. Falei, o que foi meu irmão? Olha bem, me disseram que eu estou com obsessão e eu sou um trabalhador da casa, do passe, estou na tarefa. Você imagina isso? Eu falei assim com ele, e você acha que não tem obsessão? Falei, não, Wanderlei. Falei, parabéns. Pelo que eu saiba, você é a primeira pessoa que não tem obsessão no planeta Terra. E ele ficou assim com os olhos desse tamanho. O que é meu café? Obrigado. Caputinho delicioso. Morram de inveja. E aí, você acha então que você não tem? Falei, não. Meu filho, renova o seu conceito de obsessão. Dona Maria Modé Scravo ensinou coisas sobre isso para a gente, muito interessantes. E ela é muito brincalhona, ela falou, meu filho, ser obsidiado hoje é chique. Dá status. Quem fala que não tem obsessão, na verdade, não conhece os mecanismos sombrios da sua própria obsessão. Porque aqui na Terra não tem um fora desse processo. Nem Chico Xavier ficou fora disso. Os espíritos perseguiram ele a vida inteira. Eu, quando comecei no Espiritismo... Ai, que meia. Comecei com... Fui beber rápido. Comecei com obsessões terríveis, muito jovem. Ai me falaram assim, você precisa cuidar da sua mediunidade. Entrei para o exercício da mediunidade. E ai sim, que as obsessões pegaram para valer. Depois de uns 5, 6 anos. Falei, já tem 6 anos que eu estou na reunião e o negócio não melhora. Ai um outro lá veio e falou, é porque você tem que fazer reforma íntima. Ah, então vamos lá. Ai eu peguei na mudança dos meus hábitos, da minha conduta. E mandei ver. Nossa, ai foi uma beleza. Ai que as obsessões comeram solta para valer. E tem quase 40 anos que eu estou nisso e eles não me dão sossego. Continua. Qual que é a diferença? Entre o período lá que eu comecei e hoje? É que hoje eu sou proprietário, dono das minhas obsessões. Eu sei de onde vem o tiro. Por conta desse meu esforço, dessa minha caminhada, que pode ser sua também. Hoje eu sei o que é uma obsessão, como ela funciona e sei muito das minhas obsessões. Com isso eu tenho melhores condições de me prevenir. Perceberam? Então vá mudando logo o seu conceito. Porque esse conceito cultural criado no meio espírita não é real. Você vai morrer e uma das primeiras pessoas que você vai conhecer no mundo espiritual é alguém assim bem esquisito. que vai dizer para você assim Bem-vindo! Não vi a hora de você vir para cá. Você vai perguntar Quem é você? Seu companheiro sombrio de todos os instantes. Pode me chamar de José. É um dos primeiros que você vai conhecer. Os espíritas. Os espíritas me falaram que quando os espíritas desencarnam a primeira coisa que a maioria pede do lado de lá. Eu queria uma entrevista com Allan Kardec. A maioria chega lá quando é humilde, né? Porque tem uns orgulhosos. Eu quero ver Jesus. Desse jeito. Você vai conhecer o seu capeta particular. Primeiro. Que você não conhece ainda. Mas ele está com você naquele instante que você está lá pensando naquelas coisas. Você pensa naquelas coisas? Aquela hora que você fala assim Desgraçado, esse povo do Vitória. Está lá do seu lado. Aquela hora que você acha a grama do vizinho mais verde. Tem isso aqui em Salvador? Então pare com essa preocupação com o lado de lá. Porque os que estão do seu lado aqui te causam muito mais prejuízo. É aquela história que eu contei da co-dependência ontem à noite. Você que é mãe, o seu filho, bebezinho de 32, 33 anos, que você não dorme e fica pensando onde ele está. Que é capeta pior do que isso? Nenhum obsessor tem tanto poder de arrasar com a vida da gente do que isso. E você ainda chama isso de amor. Vai te catar. Isso é doença, irmão. Estava aqui ontem à tarde, viu? Falando sobre essa doença da co-dependência. E aí nós começamos a estudar o assunto. Hoje eu não tenho mais dúvida de afirmar. Os cordões energéticos é a obsessão de encarnado para encarnado. E é muito mais destrutivo e nocivo do que essa que a gente acha que é. E aí nós começamos a fazer estatística. E de dez casos, Fábio, que nós atendíamos, nove tinham cordões energéticos. Acompanhado ou não de obsessão no plano espiritual. Mas nove tinham. E aí eu achei fantástica uma pergunta que alguém fez aqui ontem à tarde. Se nós vamos encontrar com os nossos filhos. Vocês lembram disso? Parece que alguém ficou muito agoniado com a ideia. Não sei se fui eu ou de Jaume que falamos. De que você morre e depois chega lá. Nem sempre você vai vir visitar a sua família. Que é uma história que o pai João conta no livro dele. Fala preto velho. E queria saber se isso é fácil encontrar com familiares. E aí eu respondi. Vocês lembram? Mais fácil do que a gente imagina. Porque de dez casos, seis estão ficando agarrados no lar. Quando morre. Por quê? Porque o que une essa codependência, esse laço energético, está prendendo as pessoas. Então às vezes esse obsessor José que eu falei que você vai conhecer assim que desencarnar, é o marido que foi na frente, é a esposa que foi na frente, é o filho que foi primeiro, é a mãe que foi primeiro. Porque o processo energético dos cordões, ele já está estabelecido. Então às vezes é a primeira pessoa que a gente vai encontrar, mas deveria ser a última. Porque para encontrar, para continuar com esse amor adoecido que a gente diz que tem, só vai trazer problema. A única garantia de você voltar com alguém que você ama do seu lado é ter um amor verdadeiro e não esse amor possessivo. Esse amor possessivo vai separar. Pessoas que desencarnam nessa condição, encontrando com o familiar lá. Ah, meu filho, não vi a hora de morrer para te encontrar, para poder continuar cuidando do seu filho. Graças a Deus que eu já estou reencarnando. O que eu não quero é ficar do seu lado. O filho já estava consciente, a mãe não. É, porque esse é o amor que muita gente quer para encontrar com o familiar do lado de lá, para continuar controlando. Isso é doença. Entendeu? E aí o que vai acontecer? Se os dois tiverem a condição de encontrar, vão logo receber uma notícia. Vocês vão renascer rapidamente. Um no Japão, outro lá na Austrália, outro bem longe do outro, para parar um pouco com isso aí. É verdade que é assim que funciona. Qual que é a solução para isso? Entender esse tema e começar a trabalhar o comportamento de desvinculação afetiva, de maturidade no amor, enquanto está aqui. O Adenal foi uma das mais belas palestras que eu assisti de Adenal, sexta-feira. Lembram que ele falou? Repito. Você tem que entrar em uma relação inteira, senão você vai procurar o que falta em você no outro. Se o outro te der, é aí que o trem está lascado mesmo. Porque você vai continuar exigindo aquilo sempre. Por isso, a melhor relação que existe é aquela que você se decepciona logo no início e ela não vai para frente. Porque é uma relação que não tinha a menor chance de dar certo. Porque um dos dois fala, não, eu não vou te dar isso que você está esperando de mim de jeito nenhum. Ele está com o pé no chão. E o outro, nossa, mas você não me ama? É por te amar que eu vou dar no pé. É verdade. Porque se você começa a exigir logo no início, nunca mais para. Nunca mais para. Lembram o que eu disse ontem à tarde? Repito. Estou vendo que tem muita gente que não estava aqui. Como é que eu acho que deveria começar uma relação afetiva entre duas pessoas? Do tipo assim. Olha, eu estou muito interessado ou interessada em você. Acho mesmo que você pode me fazer muito feliz. E eu também posso te fazer muito feliz. Mas vou logo dizendo. Eu vivo muito bem sem você se for preciso. Então faça por onde me merecer. Não foi isso que eu disse? Deveria começar uma relação assim. Sem ilusões. Sem ilusões. Você tem que estar bem com você para entrar para a relação. Ela vai ser boa, vai ser uma coisa a mais. Mas você nunca pode perder esse. Eu vivo muito bem comigo mesmo, independente de você. Porque se isso não acontece, a relação vai adoecer. Vai adoecer. Você deve estar pensando assim, Wanderlei. Então todos nós estamos doentes. Tem alguém pensando nisso? Hein? Tem alguém pensando nisso? Ah, do jeito que você está falando aí. Então nós não amamos. Está todo mundo doente? Tão. 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 Pior que tão. Entendeu como é que é? Tão. Tão. Nosso amor existe. Eu acredito nele. E vocês? Eu acredito de verdade. E vocês? Só que ele não é puro. Ele é um amor corrompido. Ele vem com muitas doenças. Com muitas ilusões. Então vamos ver um pouco sobre o cordão energético. Cordão energético é quando você tem um laço doentio com alguém. E você rompe aquela relação. E mesmo que essa pessoa esteja longe de você, você faz mal para ela e ela faz mal para você. Isso que é cordão energético. É o encosto que você fica procurando do lado de lá, mas que está aqui. É. Entendeu como é que é? Vamos supor. Você termina um relacionamento afetivo com muitas pendências, muita mágoa. Mágoa é uma das coisas que mais deixa cordão energético. Eu vou mostrar isso tudo de forma didática para vocês. E depois você vai para um lado e seu namorado vai para o outro. Não se encontram mais. 60 dias depois, você arruma uma candidíase que não sara de jeito nenhum. Você nunca teve isso. Mas não sara por nada. Pode ser o pensamento do seu ex. Que está alimentando aquela colônia de bactérias. Pode ser cordão energético. Você arruma uma dor de cabeça que você não sabe de onde você tirou, você nunca teve. Pode ser seu laço energético. Passam um ano, dois anos, dez anos, quinze anos, vinte anos. Você vai em tudo que você é médico, faz tudo quanto exame. Ninguém acha nada. E aí você um dia bate no centro de espírito médio e fala assim. Tem uma pessoa que você amou, que é responsável por essa sua doença. Ela fala. Eu? Uma última pessoa que eu amei já tem mais de vinte anos. Não importa. Aí eu vou contar uma experiência pessoal para vocês. Quando os espíritos estavam me ensinando técnicas para assear os cordões energéticos. Eu estava no Rio de Janeiro. Eu fui participar da Bienal do Livro do Rio de Janeiro para dar os autógrafos. E me hospedei na Barra da Tijuca, em frente à praia. E os espíritos falaram. É lá que nós vamos fazer a limpeza dos seus cordões. Porque primeiro você tem que experimentar as técnicas em você. para depois começar a usar no centro, começar a usar no consultório e trabalhar com o assunto. Fui lá para dentro do mar fazer as técnicas com os espíritos. E nas técnicas eu descobri, enquanto a gente limpava os meus cordões, que eu tinha ainda resíduos energéticos na minha aura e no meu duplo etérico, de pensamentos e de energias de pessoas que passaram pela minha vida há trinta anos atrás. e que eu nunca mais vi. Me prejudicando. Depois que eu fiz a limpeza dos meus cordões energéticos, a minha vida psíquica e orgânica entrou numa ascendente. Isso foi lá pelos 44 anos, por aí. Tem 10 anos isso. Então, vejam vocês. Entrou num processo ascendente. De saúde, de tranquilidade, de maturidade, de energia. Tudo. Exatamente. São os reflexos dos cordões energéticos. Você pode estar ligado a alguém, a algum objeto, a algum lugar. Sabe aquele seu carrinho que você vem com ele aqui na palestra e quando você vai embora? Aquela história que eu contei segunda-feira aqui no GPEC. Você vai pegar o seu carro para ir embora, chega lá no lugar, o carro desmaterializou. É um fenômeno mediúnico de desmaterialização. Ou seja, de afanação. Levar o seu carro. Levar o seu carro. Aí você entra numa tristeza profunda, numa dor profunda. Meu carrinho, eu comprei com tanto sacrifício. O Anderley diz que até os espíritos dormem nos porta-malas dos carros. Devia ter uns dois lá. Ah, coitadinho, até os meus assistidos obsessores forem embora com o carro. Você fica pegado ao danado. Daqui a cinco anos você ainda está lamentando o carro. Está ligada com ele. Com objetos, lugares, pessoas. Acontece cordão energético com tudo isso. Existem cordões energéticos de amor, luminosos. Você está ligado a uma pessoa que você ama, ela está sempre influindo sobre você e você sobre ela de uma maneira saudável. Mas normalmente nós empregamos a expressão cordões energéticos para designar o aspecto sombrido, antitóxico dessa relação energética. Então quando eu falar cordões energéticos, estou falando de cordão pesado, nocivo, tóxico, que adoece. Esses cordões energéticos, já vimos várias coisas entre os xamãs, o próprio Exupery falou sobre isso. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que é cativa. Isso não é mentira. Se você tem um laço de amor com alguém, qual que é a condição básica para existir um cordão energético? Depois eu vou repassar isso tudo nas lâminas. Vou dar uma introdução só para vocês pegarem a ideia e depois eu vou lá. Qual que é a ideia básica de um cordão energético? Uma pessoa que um dia você teve laço afetivo com ela. Sabe como é que começa um laço afetivo entre duas pessoas? Eu vou mostrar para vocês. Vem cá você. Como é que é seu nome? Sônia, vem cá. Eu vou mostrar com a Sônia como é que começa um laço afetivo. Sônia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Está tudo em paz. Você sabia que já começou entre nós o laço afetivo? Sim. Já ficou com medo. Depois que você já falou, sim. Como é que começou? Esse sentimento de empatia que eu tenho por você. Mas não é só isso não. Olha aqui o que está acontecendo entre nós. Olha aqui o que está acontecendo entre nós. Olha esse toque. Você acha que isso aqui não tem significado? Sim. Começa aqui, olha. Quando você aperta a mão de alguém. Pode começar, pode parar, pode continuar e ficar para valer. Muito obrigado, viu, Sônia? Palmas para ela, né, gente? Ela ficou com medo. Eu ter cordão energético com o Vandelece vai dar zebra. Por que a Bruna vai pensar lá, né? Cordão energético é laço afetivo. Não é amor para namorar, não. É laço afetivo com um amigo, com um colega. Laços afetivos. É. Bom. Aí, vamos supor que eu conheci Sônia, passo a trabalhar com ela, ser amigo dela. A gente divide responsabilidades na tarefa. A gente passa um longo tempo e cada vez mais o nosso afeto, a nossa amizade, o nosso respeito, o nosso carinho cresce. Pronto. Estabeleceu um laço afetivo. Aí, um dia, eu peço um dinheiro emprestado para a Sônia. E não pago. Aí, ela fica aburrecida comigo. Ela gosta muito de mim, mas ela precisa do dinheiro. Pronto. Estabeleceu um problema. E aí, eu sumo, nunca mais apareço. Aí, ela fica revoltada comigo. Safada. Além de não me pagar, sumiu. Fica esse sentimento por último. Laços, cordões energéticos é isso. Uma pessoa que primeiro você estabeleceu um laço afetivo de amor e com o tempo ele virou ódio. Virou raiva. Virou mágoa. Virou outra coisa. Mas é laço afetivo. Tu te tornas eternamente responsável por tudo que cativas é isso. Entendeu? Você nunca mais se desliga de quem um dia você amou. Se essa relação foi mal encerrada, ela gera cordão energético tóxico. Se essa relação foi encerrada, mas ficou o amor, você fica com esse laço positivo com essa pessoa. Mas nunca mais você desliga de quem você amou. Está vendo o perigo de amar? É verdade. Está vendo o perigo de amar? Nunca mais você desliga de quem você amou. O amor tem essa propriedade. Ela te conecta. Ele te conecta com a vida, com o que você ama. Como é que encerrou essa relação? Com ódio, com raiva, com traição. Então ficou um cordão. Você ligado. Ah, mas eu já separei dele na justiça. Não adianta nada. Isso é energético. Não é de papel. Aí você separa, vai para um lado, eu vou para o outro te devendo e a gente não encontra mais. Mas o laço está lá. Toda vez que ela lembra de mim, sem vergonha, espírita, palestrante, e foi embora e me deveu. Me deixou na mão. E aí está lá, está ligado. E eu estou sentindo isso. Onde eu estiver, isso vai comigo. Entendeu como é que é? O que é que você pode fazer para curar o cordão energético? O que é que você pode fazer para curar o cordão energético? Muita gente que procura a gente hoje em consultório, no centro, fala eu vim aqui para cortar os meus cordões com fulano. Não existe isso. Tu te tornas eternamente responsável. Está ligado sempre. O que você pode fazer é o seguinte. O negócio não ficou bom. Não ficou legal entre eu e a Sônia. Mas a Sônia resolveu falar. Pobre dele, que foi embora me devendo. O problema é dele. Eu me recuperei, levantei, já tenho dinheiro de novo. Nunca mais empresto para nenhum safado. Se for mineiro, então, aí eu vou desconfiar mais ainda. Entendeu como é que é? E pronto. Mudou o comportamento dela. Ela pode curar os cordões dela com comportamento, com conduta e retornar ao que era antes essa relação afetiva. De amor. Deixa ele falar. Pobre coitado. Se ele realmente me lesou, o problema é dele. Ele vai ter que responder por isso. Eu quero estar com meu coração em paz. E ter respeito por ele. Porque tem um lado bom. Nós convivemos muitos anos. É uma pessoa realmente que me deu muita coisa boa. E aí você resgata a sua sensação de amor, que era o início da sua relação com aquela pessoa. Eu digo que você faz isso, o cordão da sua parte rompe, entre aspas. Limpa é a palavra mais certa. Você está assiado. Então, você não desliga nunca mais da pessoa. Mas você pode limpar a sua parte tóxica do cordão. Mesmo que a outra parte não queira. Não é legal saber disso? E ficar só com a sua parte legal, lembrando do amor, do que te levou, ligou com aquela pessoa. E isso é asseio de cordões energéticos. Cortar não tem jeito, não. Todo mundo procura para isso. Eu quero cortar, não quero mais laço nenhum com aquela pessoa. Se amou um dia, pode desistir. Não tem como cortar. Está fazendo sentido isso para vocês? Querem perguntar alguma coisa? Fale, fale. O que é que tem nesse exemplo? Você mudou da atitude e a outra parte, não. Ele não vai mais te influenciar negativamente, porque é um direito de quem ama resgatar o amor como proteção. Se ele quer continuar louco, te devendo, igual o exemplo que eu dei meu e da Sônia, o problema passa a ser dele. O dia que ele quiser limpar esse cordão, é com ele. A lei dá o direito de você cuidar, a lei divina dá o direito de você cuidar dos seus 50% nessa responsabilidade com o amor. Você pode limpar no seu coração toda a parte tóxica energética que você tem com essa pessoa, mudando de conduta. E é isso que eu vou falar para vocês como é que é feita essa mudança. Quer mais? Uma pessoa separa do marido, em crise grande, briga, aquele amor do início acabou todo, virou ódio e tal. Tem isso aqui em Salvador? Tem. Olha. Advogado pintando e bordando, raiva para lá, raiva para cá. Depois a pessoa se separa e fala assim, não, eu não tenho nada, mas eu não posso nem passar na frente da casa dele, eu não passo na loja que ele trabalha, embora eu estou bem, ele está lá e eu estou aqui. Isso na verdade não funciona. A pessoa continua ligadona. Continua. Ligadona. Pode continuar ligada de uma maneira doentia. Doentia, sempre com raiva, sempre com raiva. Num caso como esse que você está contando, principalmente os espíritas fazem muito isso. Separei, estou odiando meu marido e vou fazer uma corrente de orações dentro do centro para orar para ele, para ver se esse ódio passa. Aí começa a orar, Senhor, protege aquele homem bom que foi tão bom para mim. Hoje eu estou odiando ele, mas ele foi tão bom para mim. Você acredita nessa porcaria? Não. Isso é mentira. Você não tem nem condição de orar para uma pessoa dessa e digo mais. Digo mais. Não serve para todos os casos, mas eu conheço histórias que eu atendi que bastou a pessoa parar de orar para quem ela odeia e ela ficou boa. Porque a oração dela conectava ela com a pessoa. Tá bom? São coisas que eu aprendi sobre cordões energéticos. Esse é um caso real e que me preocupa, que é na família, que a pessoa não quer que eu, sendo a pessoa ligada a ela, não converse nem com a família dele. Pois é. Mantenha a cordialidade. Quer dizer, está muito ativo esse cordão. É, a cordialidade às vezes não significa que está resolvido os cordões energéticos. Eu vou mostrar muitas coisas sobre esse assunto e vocês vão ver em que nível que está cordão energético cada um de vocês. Amar os vossos inimigos, está dentro desse princípio? É, pode encaixar aí sim, né? Porque o inimigo, para ser inimigo, teve um amor antes. Você não fica inimigo de gente que você não teve uma relação afetiva. O cara chega lá e na sua cara e fala assim, pode acostumando, isso é só o início do Bahia. E você nunca viu o sujeito, você sentou no bar para conversar com ele e tal. Você vai lembrar disso só umas horas e depois esquece. Mesmo que o Bahia ainda fique 100 anos perdendo, entendeu? Do cara você só vai lembrar aquele momento e depois esquece. Agora inimigo é quem você teve laço afetivo e o negócio complicou. Então é isso. Mais uma pergunta para mim seguir. Então o cordão ele é eterno, o que pode ser assiado 50% de cada um? O que pode ser assiado é o que de sombrio a gente colocou na relação de amor, isso é da lei divina. O amor é para brilhar e não para ficar pesado. Por isso que existe reencarnação, porque se não der para fazer isso numa vida, faz na outra. Quem que você acha que é seu filho, as pessoas que você trouxe para a sua reencarnação, é o que o seu cordão puxou lá no plano espiritual. Eu vou ver aqui, tanto de cordão, porque o cordão nasce aqui, por isso que eu estou fazendo esse gesto. Eu vou mostrar. Você vê com todo o povo do cordão. Os espíritos lá, quando vão falar de planejamento, eles olham isso. Deixa eu ver para onde está indo o cordão do Vanderlei. Ih, mas tem cordão demais. Vamos pôr só uns. Entendeu? E aí você vem com as pessoas certinhas, nos lugares certinhos. Que lugar que o cordão dela está? Ah, lá em Salvador. Né? Pronto. Entendeu como é que é? E vai por aí. Vamos lá. Depois eu vou abrir mais para as perguntas. Tem muita coisa interessante e às vezes algumas eu vou responder aqui. Então está nesse livro, volto a dizer, a matéria. O objetivo dessa apresentação, reunir subsídios que nos permitam uma discussão e reflexão sobre o assunto. Nosso laboratório de análise é a experiência de tratamento da saúde em reuniões de parceria com os espíritos guias da saúde. Lá na nossa Casa Espírita, que a gente fez esse trabalho. Começa assim. Duas pessoas com cordões energéticos muito intensos são denominados simbióticos. Quer dizer, que há uma troca entre as pessoas. Porque existe uma simbiose, uma interação, uma troca contínua. Tais cordões são tão consistentes que uma pessoa ligada à outra é capaz de sentir e pensar o que a outra está pensando e sentindo. Não é assim você aí? Às vezes você sente uma coisa ruim lá. Daí é meia hora o marido está. Ah, entrei com mais uma causa na justiça. Essa você vai perder, está ferrada. Não é assim? Você sentiu o trem antes. Bate lá. Entendeu? É uma vibração. Se os laços afetivos entre essas pessoas for de amor e respeito, esses cordões são fios de ligação saudável e alimentador. Todavia, quando as relações são marcadas por desrespeito, ofensa, rancor e ódio, através de atitudes de desrespeito, temos cordões simbióticos exploratórios, que são autênticos processos de vampirismo energético. E o negócio é muito confuso. Porque às vezes você tem um laço com uma pessoa, está odiando, está na justiça, o pau está comendo, usando a nossa expressão popular. Mas um dia você vai dormir. Ai, que saudade dele. Não dá isso? Saudade de momentos bons. Dos momentos bons. Saudade dos instantes de alegria. Saudade de uma coisa boa. As relações marcadas por esse parasitismo de energias apresentam algum destes quadros emocionais. Culpa, medo, submissão, desejo de controle, imposição de autoridade, cobiças. Sexual, possessividade, ciúme, vingança, insegurança, chantagem profissional, poder, ambição e outros sentimentos ou atitudes com as quais se torna possível a existência de duas posturas no relacionamento. O dominador e o dominador e o dominado. Raros são aqueles que escapam de uma das mais ilusórias armadilhas da convivência, que é a loucura que cometemos de supor que sabemos o que é melhor para a vida alheia, especialmente das pessoas que dizemos amar. Com base nesse princípio, costumamos destruir ou adoecer as mais caras afeições, romper com velhas amizades, interromper ótimas oportunidades profissionais e intoxicar a convivência de nossos grupos sociais. Isso aqui, viu gente, é um artigo que está no meu blog sobre cordões energéticos. Depois vocês podem ler o artigo todo lá. Em nossas atividades de tratamento espiritual, os espíritos têm explicado e demonstrado como é determinante a presença dos cordões energéticos na vida de todos nós. Quantas doenças físicas, psicológicas e energéticas são causadas através desse mecanismo que pode, sem dúvida, ser considerado como verdadeiras obsessões de encarnados para encarnados. Nesses atendimentos que temos realizado sob supervisão dos amigos espirituais, são muitos os casos nos quais a presença de espíritos obsessores desencarnados, nada mais é que é um puro efeito das relações destrutivas e exploratórias. Então chega lá na nossa casa espírita um casal. Recentemente nós atendemos mais um desses. Estamos achando que uma pessoa que trabalhou com meu marido, que gostava dele, queria ter alguma coisa com ele e ele não teve, que ela está fazendo alguma coisa ruim para a nossa união, para o nosso casamento. Eu estou com uma doença terrível no braço, uma alergia que nos sara, os médicos não dão conta, meu marido nada vai para frente, as coisas estão complicadas, apareceu problemas na justiça que ele não sabe como. Pode ser o pensamento dessa pessoa. Ela não precisa estar fazendo nada na macumba para isso não. A macumba é ela mesma, que odeia. A mulher lá no Rio de Janeiro não matou uma criança, a cabeleireira, porque amava o marido da amiga dela? Não foi isso? As pessoas enlouquecem de amor, entre aspas, amor. A carência, a dor da solidão, da pobreza íntima de certas pessoas, chega a esse ponto. Chama isso de amor, você imagina. É tão doentia que chama isso de amor. Então, a alergia do braço dela é a conexão do pensamento com o braço dela. Ela pode ter sido uma amiga dela que trabalhou com o marido, ela tinha laço afetivo com ela, passou a odiar os dois, fez uma novela na cabeça, que foi ela quem pediu o marido para demiti-la do emprego, porque ela achava que ela estava querendo alguma coisa com o marido, estava com ciúme, e forma um triângulo de energias entre eles. E quando o marido, de fato, é um salafrari, teve mesmo alguma coisa. E ela está reclamando uma coisa que ele alimentou as expectativas dela, a secretária, a amiga que trabalhava lá. Aí que a coisa complica mais ainda, porque ele e a mulher estão recebendo o que é justo. Vocês estão com medo disso? Isso é a macumba que a gente fala que acha que o outro está fazendo para a gente. Não precisa ir lá matar a galinha, não. O pensamento faz isso sozinho, sem nenhuma garrafa de cachaça. Passamos, então, a estudar o tema cordões energéticos com mais atenção, e nos surpreendemos em saber que, de dez casos atendidos, pelo menos sete apresentam componente de simbiose energética entre humanos, sem qualquer ascendente desencarnado na história. São relações afetivas, desgastadas, vínculo familiar de domínio, convivência tomada por culpa, carência, preenchida com manipulação, e tantos outros danos do relacionamento humano. Aprendemos ainda quais são os principais chakras afetados pelos cordões, que coloração apresenta conforme o sentimento predominante, como desobstruir os principais chakras afetados com esse vampirismo energético, que técnicas usar para reverter o cordão em favor das pessoas imantadas, e o mais importante, que orientações de reeducação emocional o paciente deve se comprometer para não permitir o retorno da situação. Porque não adianta, se você for lá tomar um passo, fazer uma técnica para limpar-se ao cordão, e não fizer uma mudança de comportamento, como você perguntou, em relação àquela pessoa. Não, em caso que eu citei da Sônia. Não, eu de fato quero tirar do meu coração essa mágoa que eu tenho dele não ter me pagado. Quero viver em paz em relação a esquecer, pronto. Inclusive vou dar um telefonema, perdoei sua dívida. E aí se eu for honesto, eu vou ficar mal. Se eu for realmente, sei lá, falar, muito obrigado, eu já esperava por isso. É verdade. Essa atividade tem sido um laboratório de vivências muito interessantes e ricas. As pessoas querem sempre encontrar a presença de uma entidade de energia ruim em suas vidas, atribuindo isso à responsabilidade alheia. Todavia, o que temos observado é que são muito mais presentes que imaginamos os casos de cordões energéticos destrutivos, nascidos na forma de conviver entre pessoas que se querem bem, e não estão devidamente orientados para saber como construir esse bem legítimo. Tem muita ilusão sendo confundida com amor. Tem muito egoísmo sendo chamado de ajuda. Eu só quero te ajudar, meu filho. Quando eu falo essas coisas é para o seu bem. Não entendo por que você está fazendo isso comigo. Lembra da história de ontem? Cordão energético. A pessoa está apegada de uma maneira tóxica ao seu próprio filho. Há quem pense que oração e reforma íntima são suficientes para eliminar essa teia vibratória que se entranha na aura e cria raízes profundas nos corpos sutis. Coisa não é bem assim. Tão simples quanto parece. Questionavelmente, a oração e a renovação são os remédios curativos. Saber como aplicá-los é a questão. Como orar para limpar a toxicidade que nos envolve? Que mudanças de reeducação emocional desenvolver e como desenvolvê-las para trabalhar na raiz do problema dos laços vibratórios que sugam a gente? Aliás, conhecemos casos nos quais até mesmo a oração feita por uma pessoa para outra com a qual tem algum cordão destrutivo, essa oração pode ser um processo mental de alimentação do cordão. Está lá aquela pessoa cheia de boa vontade. Quero orar para esse meu marido. Parar com esse vício. Eu fiz uma reflexão com vocês ontem sobre isso. Alguém fez uma pergunta que eu achei muito interessante, foi até para Fábio, e eu quem respondi, sobre o monge executivo, sobre a praxis. O amor é quem faz. É isso mesmo. Eu adoro essa fala daquele livro. Porque nós, porque acreditamos muito na oração, sabemos o valor que ela tem, a gente quer corrigir tudo da nossa vida com oração. Tem hora que é preciso é atitude, gente. Aliás, na maioria das vezes, nós estamos precisando é de atitude. Deus quiser, com a minha fé e com a minha oração, eu vou consertar esse marido alcoólatra. Não vai. Pode esquecer. A sua fé, a sua oração vão ser importantes. Mas o que vai corrigir ele é a atitude. Me diga uma atitude que eu dei como exemplo ontem à tarde, para um caso desse. Me diga. Lembre aí. Com o marido alcoólatra, com o filho, com qualquer um. Que exemplos que eu dei ontem? Não aceitar. Pare aí. A casa é minha. Vocês estão lembrando direitinho. Não quero mais suportar. Não dormo mais com o homem fedorento. Vai dormir na casinha de cachorro. Vai dar banho no cachorro e em você. Atitude corrige. Oração. Calma lá. Nós espíritos exageramos nesse quesito. Deus quiser essa prova de acabar com a minha fé e com a minha oração. Não vai acabar. Se você não tiver atitude, não vai. A fé e a oração vão te alimentar. A fé e a oração vão te sustentar. Mas a prova acaba é com a ação. Deus. Eu estou aqui orando, te pedindo força, energia e sustento para a minha fé. Mas diga ao senhor, eu estou prestes a matar ele. Essa será a melhor atitude? Ah, e a oração é boa. Porque você está pedindo na oração luz para que tipo de atitude você tem que buscar para resolver os problemas que são seus e não de Deus. Eu adoro brincar com a ideia de Deus. Meu Deus é tão humano. Eu falo muito para as pessoas, porque nós brasileiros colocamos Deus em tudo na nossa vida, né? É um lado bom e um lado ruim, porque a gente acha que ele também é nosso escravo. Às vezes as pessoas chegam no nosso atendimento fraterno na casa, quando eu atendo lá, falam, mas que Deus, não sei o que ele está fazendo, por que ele não olha isso, não resolve isso. E o senhor fala, ah, Deus está de férias, meu filho. É por isso que está assim. Ele cansou tanto da gente, que a gente dá tanto trabalho para ele, que ele tem que tirar umas férias. É verdade, tem que colocar um Deus mais humano na nossa vida. No livro Quem Perdoa, Liberto, o José Mário, autor espiritual, relata uma importante conexão entre cordões energéticos e depressão. Um tipo de depressão. Fazendo um estudo sóbrio na história de algum dos personagens do enredo. É um material muito vasto para estudo, reflexão, pesquisa e diálogo. Quantas vezes afirmamos sobre a influência dos espíritos sobre a nossa vida, focando apenas os desencarnados. E em verdade, ignoramos que essa influência ocorre até mesmo em maior proporção de espíritos encarnados para encarnados. Kardec, lá no seu tempo, já havia se ocupado do assunto com uma sábia pergunta e uma profunda resposta dos guias, deixando entrever o tema cordões energéticos, na questão 388 do Livro dos Espíritos. Os encontros que costumam dar-se de alguma pessoa que comumente se atribui ao acaso, não serão o efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, responderam os espíritos. Há ligação que ainda não conheceis. Aquele tempo, hein? O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Estão dando informações hoje sobre, mais tarde compreendereis melhor. Os espíritos estão investindo no assunto hoje. Magnetismo. A gente chama isso de afinidade, alma gêmea, aquelas conversas que tem no meio espírito. Ah, eu sinto uma coisa por fulano. Pode ser um cordão. Alguns laços podem ser de cordões. Luminosos, inclusive. Coisas boas. Coisas boas. O que são cordões energéticos? É o ponto que nós vamos entrar aqui agora. Os cordões são fios mentais, eletromagnéticos, nascidos do teor sutil das forças afetivas do espírito. Por eles, nos mantemos imantados uns aos outros, conforme o teor das relações que criamos no cadinho das relações humanas. A rigor na Terra, a maioria dos cordões é tecido por energias sugadoras, decorrentes principalmente da mágoa, da inveja, da soberba, da culpa e do medo, construindo elos de dependência, abuso, poder e desrespeito. Relações chamadas tóxicas ou destrutivas. A maioria dos laços que nós temos é dessa ordem, de cordões energéticos tóxicos. Derlei, você falou que é uma relação de uma pessoa que você amou, depois ficou ruim o negócio entre essas duas pessoas. E uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Mas tem cordão com quem está junto, ainda convive junto? Tem. A separação, um ir para um lado, outro para o outro, não é um dos quesitos para todos os casos. Você, às vezes, convive com pessoas e é o mais comum todos os dias dentro da sua casa e é mais provável esse caso do que o outro, de alguém que vai para um lado que é para o outro. Deixa eu explicar para vocês. Nós temos cinco corpos. Eu não sei se eu vou entrar nisso aí hoje, não, porque isso é quando eu faço seminários profissionais. Tem um corpo, que é o quarto corpo, na ordem daqui da matéria para o mundo espiritual, chamado corpo mental inferior. Você pode estar de manhã na sua casa assistindo Ana Maria Braga e esse seu corpo mental inferior, o quarto corpo, está lá na escola junto com a sua filha. E você lava a vasilha, vê a Ana Maria, tem uma vida normal. Mas esse seu corpo pode estar lá na escola junto com ela. E aí, a sua filha tem um acidente, quebra um braço na escola e o seu corpo presencia isso lá. E vem e faz o registro para você na sua casa. Aconteceu alguma coisa com a minha filha. Você liga para a escola. Oh, estávamos ligando para a senhora. A sua filha acabou de ter um acidente. Isso que as mães, as pessoas que se amam sentem, esse quarto corpo, chamado emocional, é o corpo desses registros. É interessante que esse corpo pode estar longe de você e você continua vivendo. Você vai fazer uma visita no seu pai a Curitiba que está doente e na hora de voltar é aquela dor. Meu Deus, está perigoso meu pai morrer e eu não estar aqui. E aí você vem para Salvador. O quarto corpo fica lá, do lado da cama dele. E durante vários dias, até você recuperar o seu campo energético, o seu campo afetivo, o seu campo mental, esse corpo está lá. Ele vai voltando devagarzinho. Isso não tem nada de mais nessa ideia que eu estou apresentando. Isso acontece com a gente todos os dias com o perispírito. Você que trabalha em reunião mediúnica vive essas experiências. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Você passa um dia tribulado. É dia de reunião mediúnica. Você tem que ter um preparo especial. Como eu digo, dia de reunião mediúnica, seu preparo já deveria começar na noite anterior, na hora de você dormir. Você tem uma noite mais tranquila. Porque o médium, dia de reunião mediúnica, quando ele acorda, ele acorda com o capita reencarnado nele. E ele já olha ele no espelho e fala, eu te mato. Um dia difícil, um dia complicado, mas você tem que trabalhar, tem que fazer as suas funções, cumprir o seu dever, você passa o dia, às vezes não consegue ter sossego por uma oração, é muito trabalho, é muita coisa, é muito isso. Vai correndo nesse trânsito maravilhoso que está em Salvador para a sua reunião mediúnica e fica lá do outro lado da cidade. E aí você chega na reunião mediúnica, dez minutos antes da reunião começar, deveria estar lá uns vinte ou trinta minutos antes para ir se harmonizando. Chega dez minutos, assenta, cumprimenta todo mundo, está suado, e o seu perispírito vai chegar quinze minutos depois. É verdade. Aquela sensação que você tem de não ter chegado é deslocamento do perispírito que não te acompanhou. Sua mente está num ponto e você está com o seu corpo num outro. Acontece isso com o perispírito. Imagina com o corpo emocional inferior, com o corpo mental inferior. Então o cordão energético é desse jeito. Você que deu o exemplo do marido na justiça, às vezes seu quarto corpo está dormindo com ele ainda. É verdade. É por ele que a gente faz os registros tóxicos do cordão energético. Como é que faz para voltar com esse corpo, para limpar essa parte? Essa é uma parte que eu não vou entrar muito hoje com vocês. Exatamente por quê? É um trabalho que eu faço mais na área profissional. E no livro do José Mário, algumas coisas básicas estão lá. Não vou deixar vocês sem uma orientação. Mas não é uma coisa que eu possa também dizer em grande público, porque senão todo mundo vai, ah, então vou fazer isso. Não é simples assim. E mais, cada história é uma história. Não existe regra geral no assunto. Qual é a estrutura emocional dos cordões energéticos? Chega um tempo na vida que a gente aprende que ninguém nos decepciona. Nós é que colocamos expectativa demais sobre as pessoas. É isso mesmo? Cada um é o que é. E oferece aquilo que tem para oferecer. Pronto. Acho que é assim que a gente está precisando se tratar. Esse negócio de expectativa é um problema sério na vida da gente. No meio espírita tem isso demais. Demais. Falo isso muito para a Bruna, né, minha mulher. Eu hoje sou uma figura pública do movimento espírita. Isso é um problema muito sério. Porque as pessoas me veem de todo jeito. Menos do jeito que eu sou. É verdade. Ora acha eu bom demais e tem um amor que é uma loucura por mim. Ora acha que eu sou um cafajeste e me detesta sem me conhecer. E eu às vezes nem sou uma coisa e nem outra. Sou o que eu sou. Então eu aprendi uma coisa. Amor demais e ódio demais. São coisas que eu não mereço. Eu mereço amigos. Meu amigo Fábio Pires. Esse eu mereço. Esse eu mereço. Porque ele me trata como gente. Não me trata como uma pessoa especial. Não me coloca para cima. Não me coloca para baixo. Me valoriza. Eu adoro amigos que me tratam como gente. Eu acho que é isso que nós estamos precisando. Mas no nosso meio isso não funciona assim. Porque as pessoas estão tratando umas às outras como elas não são. E isso é a ilusão do amor. Isso é a ilusão do amor. Então, se você tem muitas expectativas com alguém, você vai quebrar a cara. Você vai conhecer aquela pessoa como é que ela é. Mas você, Wanderley, esse espírita aí. Então. A expectativa é sua. Eu sei que alimentou essa ideia de mim. Eu sou outra coisa. Eu sou melhor até do que você imagina. Mas não do jeito que você me imagina. Então, isso é que dá mágoa na relação humana. É o que mais destrói e cria cordões. Tá? É uma típica obsessão de encarnado para encarnado. Onde há presença de afeto. Pessoas importantes na nossa vida. Sentimento de injustiça. Raiva. Rebeldia em aceitar a realidade das lesões afetivas. Encerramentos mal orientados. Ciclos emocionais não resolvidos conosco. E não com o outro. Reciprocidade emocional. Uma conexão recíproca, simbiótica. E encontros noturnos. Revitalização ou fechamento de ciclos. Então, essa pessoa aí que está na justiça, Não sei o que. Você vira e fala assim. Graças a Deus, não vejo ele já há cinco anos. Mentira. Você está vendo toda noite. Está entendendo? Toda noite você encontra com quem você tem cordão energético. Principalmente os mais recentes que ainda estão em ebulição. E para resolver ciclos emocionais mal orientados. Mal encerrados. Com aquele filho que partiu. Com aquele filho que mudou. Com aquele filho que morreu. Com aquele marido que se foi. Essas coisas acontecem. Esses encontros noturnos, na verdade, são sonhos? Quando a gente sonha, pô, sonha... Não necessariamente não. Você tem vários tipos de sonhos. E alguns deles não são encontros noturnos. São trabalhos do seu próprio inconsciente em relação àquela pessoa. Em relação àquele assunto que você tem com aquela pessoa. Isso é muito vasto. Não há esse sinônimo, assim, tão fácil. Sonhei com ele, estou encontrando. Não, não é assim, não. Pois não. A respeito da oração que você tocou aí. Ok. Se quando o cordão energético envolve essa questão da conexão, né? Eletro, magnético, você faz esse cordão. Então, a oração, talvez o significado dela esteja aí. Em você se elevar positivamente. Em tentar ajudar o outro a sair da situação, essa interferência. Aí que está a nossa grande ilusão. Principalmente se é espírita. Porque em situações como essa, a gente sempre pensa desse jeito aí. Porque é espírita, eu tenho que ajudá-lo. Às vezes nós é que estamos precisando de ajuda. E o mais comum é isso. Às vezes a gente não está em condição nenhuma de estender a mão para essa pessoa. Nós estamos precisando resolver conosco a primeira coisa. Tem que ver. É o que eu disse. Cada história é uma história. Tá? A insônia tem alguma coisa a ver com esses cordões energéticos? Não vou restringir a insônia. Qualquer problema de saúde, você pode cogitar da possibilidade da existência de cordão energético. Tá bom? Depressão, por exemplo, que é o caso que o José Mário analisa no livro. Tem um caso específico de depressão que tem muito a ver com o cordão energético. Eu estou chocada com tudo isso, né? Está chocada? Estou. O mal que eu tenho feito às pessoas que está ligada nesse cordão simbiótico. Eu ligado às pessoas. Mas você é ruim desse tanto assim? É. Caraca. É ruim demais. Aí você falou que não vai explicar como se organizar. Eu tenho que marcar a consulta com você? Você está vendo como é que eu sou esperto, né? Bacana a narrativa dela. Eu adoraria que todos tivessem essa coragem, essa honestidade que ela tem. Palma para ela. Sabe o que é que eu tenho para te dizer? Você está prestes a libertar dos seus problemas, tendo essa consciência. Porque um dos maiores problemas dos cordões energéticos é quando você ainda acha que os outros é que são o problema. Viu, irmã? Parabéns. Quando a gente lê no Evangelho sobre o perdão, agora o perdão verdadeiro, não é aquele perdão com demagogia nem hipocrisia. Seria um dos meios da limpeza do cordão energético? Com a maior certeza. E outra também. Quando você fala, quando você foi no Rio de Janeiro, da presença do mar, os passos naturais, como o banho de mar, o sol, o vento, a chuva, não seria um processo de limpeza dos cordões? Não. Também não? Tem que ser a B muita macumba para limpar isso. Isso não é simples assim, não. Viu? Parabéns pela sua pré-eleção. Obrigado. Em primeiro lugar. Segundo, às vezes a gente vai ligar para uma pessoa e aquela pessoa ia ligar para a gente. É, já sabe, né? Ou, no caso, você dorme pensando em uma pessoa, a mesma coisa no dia que liga. O que é que tem isso a ver com o cordão energético? Pode não ter nada a ver. Pode ser um pressentimento, uma ligação de amor, um sentimento, uma entidade espiritual ligada àquela pessoa que está perto da gente. Tem N coisas. Não vamos generalizar agora tudo para cordão energético, igual a gente fez com obsessão. Tá bom? Essa ligação para a criação do cordão energético tem que ser realmente ter o contato físico ou pode ser mental? Alguém admira uma pessoa, mas não tem coragem de falar e fica com aquele pensamento. Não, isso aí não dá cordão energético. Não dá não, né? Dá não. Tá, obrigado. Isso aí dá obsessão. É verdade. É muito sensato você pensar nisso. Por quê? Porque cordão energético você tem que ter laço afetivo com aquela pessoa, mas não quer dizer que isso aí vai ser bom, né? Tomara que esse povo do Bahia sofre medo. Ah, vai ter um problema. Primeiro, parabéns. Obrigado, querida. Uma pessoa, como ela falou ali, que vem de uma sucessão de relações problemáticas, isso é dela? Está partindo dela esse tipo de relação? Necessariamente só isso não. Cordão energético, via de regra, tem das duas partes. Você tem que saber se você quer resolver o seu. O que eu disse de diferente aqui é só isso. Se você quiser resolver o seu, você pode, sem que o outro esteja envolvido no processo. Mas normalmente é bilateral. O outro é um problema também. Eu não estou com esse negócio de falar que você tem que mudar a postura, de limpar a barra do outro, não. Tem muita gente que é complicada mesmo. O que eu estou dizendo é que se você quer limpar os seus, tem que começar por você e não depende do outro. É isso. Eu gostaria de saber do caso daquela cantora Whitney Houston, que ela teve uma derrocada depois que ela teve aquela relação com o marido, ela era espancada, começou a usar drogas. Ali dependia mais dela não ter acontecido esse final tão trágico na vida de uma pessoa tão rica e famosa? Ou o marido colaborou ou foi de parte a parte? E se tem uma relação? Não tem mais e não tem menos em cordão energético. Ambos têm responsabilidade no processo, entendeu? A gente não pode colocar num ou no outro a responsabilidade da existência do cordão. É uma construção a dois. Tá bom? Sempre. Para ficar ruim tem que ser sempre a dois. Essa ideia nossa, ele me fez isso, olha para você ver. Não existe isso não. Isso é conversa fiada. Vai olhar qual é a sua parte, tem uma parte sua para aquilo ter acontecido. Esse negócio de ele me magoou. Isso é uma forma cultural da gente ver a mágoa. Não existe mágoa na relação humana sem a nossa parte naquele processo. Ah, mas eu não fiz nada para ele me magoar. Você é que pensa. Você não está querendo olhar. Só existe um tipo de mágoa, um capítulo da mágoa, que não está inserido nisso que eu acabei de falar. Que é a agressão e a violência. Você está com seu filho no meio da rua, um assaltante vem e mata seu filho. O que eu fiz para ser magoado desse jeito por essa criatura que eu nem conhecia? Então, nesses casos, aí funciona de outro jeito. Não é a mesma coisa. Eu estou falando da mágoa na convivência, na relação humana, nas pessoas com quem você desenvolve afeto. E troca afeto. Uma pessoa me procurou e falou que ela é o elo entre duas pessoas que estão em conflito. Um casal. Está fazendo aquele papel entre os dois. E está sofrendo muito com isso. Achei bom esse caso. Vai ajudar a gente a entender um aspecto do cordão energético interessante. Toda vez que você mete a colher em coisa que não é sua, você vai sofrer. Você vai passar a fazer parte do cordão energético. Entendeu como é que é? Porque são pessoas, às vezes, que você ama, você quer ver bem. Então, você fala, eu vou ajudar os dois. Sai dessa. Sai dessa. Essa nossa conversa de ajudar é um assunto que está precisando muito ser pensado. Não há nada demais se você, de fato, entrar numa relação de alguém e dar um bom conselho. Ouvir, às vezes, é melhor do que dar o conselho. A gente pode colaborar com as pessoas que a gente ama. Mas nós temos um problema muito sério. Quando a gente fala, eu vou ajudar os dois. A nossa prepotência, principalmente se é espírita, é uma coisa exagerada. Esses dois estão precisando aí no centro que eles vão resolver. Quem somos nós para falar uma coisa dessa? Vocês já tiveram alguma experiência na vida de vocês que vocês pensaram assim, trouxeram a pessoa no centro e não valeu de nada? Já? É para vocês verem. O centro, às vezes, deu certo para você. Porque você também está tentando colocar dentro de você as coisas que o centro está te ensinando. É por isso que, muitas vezes, a gente quer trazer gente para tomar dentro do passo, para resolver os problemas deles, que é mais fácil. Senta lá. O cara vai te passar a mão, você vai sair outro. Esses problemas vão ser resolvidos. Não faz isso, não. Você está iludindo o seu amigo. Você está iludindo as pessoas que você ama. Vamos lá, meu filho. Eu vou levar você para tomar um passo. Eu acho que isso vai te fazer algum bem. Agora, tenda bem. Depois, você ainda tem que mudar a sua atitude. Pronto. Tem muita gente fazendo um discurso em cima disso, que é pior do que o discurso dos evangélicos dentro do espiritismo. A gente, às vezes, critica muito os evangélicos, que eles creem em Deus, Deus vai salvar. A gente fica falando, Deus está fazendo a mesma coisa dentro do centro, de outro jeito. Acreditando que passo, oração e fé vai salvar alguém. Passe, oração e fé alimenta a nossa alma para tomar atitude. Atitude resolve a nossa vida. Ah, mas não dá nem para melhorar um pouquinho, compasse, oração e fé? Dá. Vai, vai amenizar um pouquinho, sim, a sua dor, os seus problemas. Ameniza. Mas ainda fica faltando o quê? A atitude. Eu achei interessante essa pessoa falar isso. Estou lá no meio dos dois tentando resolver. Ou iludida. Você não resolve nada para ninguém, não. Deixa esses dois se acertar. Sua oração, numa situação como essa, aí sim, tem um valor maior do que a atitude que você está tendo de achar. Na sua ilusão, que você vai resolver o problema que é dos dois. Uma oração, num caso desse, tem melhor efeito. Porque você está tomando a atitude errada. Se a sua atitude fosse coerente com o amor que você tem por eles, aí sim, você poderia ajudar. Um te procura, o outro te procura e você falar as coisas que eles precisam ouvir. Vocês dois estão precisando amadurecer, crescer. O que espera vocês com essa atitude não é bom. Põe eles na realidade. Aí você realmente auxilia as pessoas. Mas normalmente quando a pessoa faz esse papel de costurar, ela está fazendo fofoca no meio dos dois. Tentando resolver o problema que é dos dois. Isso serve para amigo, para parente, para conhecido. Entenda bem, nós temos um limite na vida das pessoas que a gente ama. Vocês lembram o caso que eu contei ontem à tarde? Da mulher que me procurou com uma sensação de culpa porque a irmã se suicidou? O que eu falei que é? Aquilo não é culpa. Aquilo é o quê? Impotência. Porque todos nós vamos nos sentir impotentes com as pessoas que a gente ama. Essa pessoa que me procurou deve estar sentindo isso. Fiz, fiz, fiz. Está tudo do mesmo jeito, pior. E agora eu chego à conclusão que eu entrei demais no assunto. E eu também estou pagando, claro, por causa do problema que é deles. É o que você merece. É verdade? Porque a gente não sabe o nosso limite. Quando pintar esse lance, não sei mais o que eu faço. Esteja certo, a impotência já bateu dentro de você. Você vai ter que procurar outros caminhos. Para quem? Quando a impotência bate, você está precisando cuidar de você. Se é que você ainda quer estender a mão para as pessoas que você ama, em certas situações, primeiro você tem que cuidar de você. Porque aos pedaços, o que eu disse ontem à tarde? Você não faz nada por ninguém. Se você pode realmente fazer alguma coisa por alguém, você tem que estar inteiro. Tem que estar em pé. Então cuide de você. Quais são os contextos mais prováveis das chamadas teias vibratórias ou cordões energéticos? Vamos ver alguns deles. Separações traumáticas, conjugais, mortes, comerciais. Sociedades que se desfazem. Sócios que traem um ao outro. Pegam o dinheiro um do outro. O cara vira e fala assim. Ainda bem que eu não vejo aquele safado daquele meu ex-sócio há mais de 20 anos. Está dormindo com ele na sua cama toda noite. Cada sua fala dá para saber. Entendeu como é que é? Está preso ainda ao processo. Perdeu o dinheiro, foi traído e ainda está preso ao traidor. Isso é o cordão energético. Desarmonias relacionais. Mago, abuso, traições, humilhações, inveja, cobiça, apego, culpa. Meu consultório, eu atendo 10 pessoas, 13 têm abuso sexual na infância. É uma coisa que dá cordão em alguns casos. A pessoa ligada ao seu abusador da infância. Não resolveu aquilo. Principalmente se convive com a pessoa da família que abusou. Que normalmente é alguém bem próximo. Atendo muito esses casos em consultório. Os principais laços, as pessoas que a gente tem mais ligação, os progenitores, os colegas. Lugares que dão saudade em você. Você pode ter deixado um laço. Laço bom. Aí é o que eu disse, tem cordões luminosos também. Mas tem gente que tem cordão com lugares históricos, com países. É diferente de, por exemplo, alguém aqui já foi ao Ouro Preto, lá em Minas Gerais? Pois é. Quando você vai lá, você se sente mal naquele lugar, aquelas energias pesadas dos escravos. Aquela coisa que começou aqui em Salvador, desceu para Minas e lá estendeu em Ouro Preto e tal. Bom. Uma coisa é você perceber a energia dos ambientes. Outra coisa é cordão energético. Endereço vibratório. Macumba é um cordão dos mais destrutivos. A pessoa pega um fio de cabelo seu e leva para a boca do sapo. O seu DNA está lá naquele fio de cabelo. Está lá a sua energia. Você está criando um laço energético com aquela coisa. Com aquela coisa e com quem faz, principalmente. Não precisava de ter a boca do sapo. Não precisava de ter o fio do cabelo. Precisava, bastou o quê? A energia da pessoa que fez essa coisa sobre você. Aquilo lá, a boca do sapo, é apenas o chamado endereço vibratório. Ele é um condensador energético, onde está ligado o pensamento da pessoa, que fortalece, junto com determinados espíritos, contra você. E o espírita não acredita nisso. Fica com aquelas conversinhas de, basta não ter medo que não pega. Isso é mentira. Pega sim. Tem muitas outras coisas envolvidas em magia. E você tem que limpar essas tranqueiras, que senão a pessoa não melhora mesmo, não. Limpar cordão energético não é uma coisa simples. Mas se você quer uma resposta, eu lhe dou, para você nunca esquecer. Questão 866 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou aos espíritos Qual o conceito de caridade, como entendia Jesus? Vocês lembram lá a resposta que os espíritos deram para Kardec? Qual o conceito de caridade, como entendia Jesus? E eles responderam lá, fazer sopa no centro espírita, psicografar livro, fazer palestra, fazer humanizar. Foi isso que eles responderam? Nada disso. O que eles responderam? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Só coisa facinho de fazer. Então, se você quer uma resposta, como é que faz para limpar? Está aí a resposta. Segue essa receita. Você vai acabar, depois de muitas explicações que eu poderia dar sobre o assunto, coisa que eu faço só para profissionais, que eles tratam da cabeça e do coração do povo. Entendeu? Eles têm responsabilidade de usar isso bem. Vai acabar nisso, no final das contas. A sua conduta no bem. Então, faça isso aí, que você vai estar protegido. Fica com essa. Praga de mãe é outra coisa que dá muito cordão energético. Dá? Dá? Fica ligado. Fica. Tem praga de mãe na Bahia? Pega e dá cordão energético. Dá. Dá. Aliás, eu não sei se tem cordão energético maior do que de mãe. Mãe com filha. Acho que é o caso mais drástico que tem de cordão energético. Nem de relação afetiva marido e mulher, homem e mulher. Não é tão acentuado os casos. Problema de mãe com filha, tanto que os espíritos trouxeram os primeiros casos pra gente atender, mãe com filha. Como eu falei no início. Nós atendemos um caso de uma moça de 27 anos, a Letícia. A Letícia, quando chegou no centro, chegou com a mãe, as duas deprimidas. A mãe já tomava a medicação, a filha estava quase. E nós fizemos atendimento fraterno com a mãe, depois fizemos com a filha. A filha foi eu que atendi. Então a filha falou, minha mãe é muito opressora, muito controladora, foi traída. Aquele caso clássico que eu citei. Tá ofendida, magoada, sozinha, carente. E aí me faz de bibelô dela dentro de casa. Já que ela não tem a que amar e quem ama ela, eu sou a que ama, mas também a que pega o sombrio dela todinho na minha vida. Porque é isso que acontece na relação mãe e filha. A mulher traída, sozinha, carente e tal, arruma um que ainda ama ela um pouco pra poder incomodar. E aí a relação vai virando uma relação tóxica em nome do amor. E a filha vai se sentindo responsável pela mãe. Letícia, quando chegou aos 28 anos, já era quase mãe da mãe. Se uma mulher nessa idade não resolve seus problemas, cria sua independência e vai viver a sua existência, ela passa a ser mãe da mãe. É o que eu costumo dizer para os pais que podem tirar os seus filhos de casa, tirem aos 25 anos. É a idade ideal. Manda embora rápido se você pode. Manda estudar na Europa, em Belo Horizonte, não sei aonde. Se você pode, faça isso pro seu bem e dele. Se é um menino que está com o juiz no lugar, está dando conta, faça isso. Promova, arruma um serviço longe de você pra ele. Faça esse bem por ele e pela sua família. Porque passou disso, só vai dar problema. Eu não conheço uma história pra contar que isso tenha dado certo. Porque a natureza humana é dessa ordem. Atingir um estágio é cada um no seu caminho. E os pais da minha idade, eu tenho 54 anos de idade, estão sofrendo muito. Porque os meninos que estão nascendo nos últimos 20 anos, eles sentem o amor de uma forma diferente. O que eles mais querem, depois que eles atingem 13 anos, é pai e mãe bem longe deles. E o pai e a mãe entram num vazio, achando, por que você não me ama mais? Você não me deixa nem te levar na escola? Eles não querem isso. Eles têm o jeito deles. E eu costumo dizer, esses meninos estão nos salvando com o jeito deles. Porque essa mãe papariquenta, que toma conta, que chega no centro. Meu filho, você acredita, me dá uma dor de cabeça. Eu falo as coisas pra ele há muito tempo, ele não faz. Aí eu já aprendi a identificar o olhar de mãe controladora. E faço a tradicional pergunta. Qual a idade do bebê? Ela fala, ele está com 43 anos. Ah, vá para o inferno. Já sei quem precisa da ajuda. É a mãe. É isso aí. Ela ainda tem a ilusão que o cara vai consertar. Emmanuel fala isso num livro dele, através do Chico Xavier. Nós tratamos os nossos bebês como adultos, as nossas crianças como adultos, querendo que eles façam coisas de adultos. E tratamos os nossos filhos adultos como se fossem bebês. Nós invertemos tudo essa geração nossa. A gente quer que um menino de 5, 6 anos fique quieto dentro de evangelização de criança. Vai estudar pedagogia evangelizadora? Essa é a idade da agitação. Você tem que arrumar uma árvore pra esse macaco e não uma sala de evangelização de criança. Você tem que ensinar Kardec pra ele em cima da árvore, na natureza. Pestalozzi fazia isso. Então, nós estamos tratando as crianças como adultos e os adultos como crianças. A educação inverte toda. Aí a gente chega com aquele filho de 20 anos com o coração vazio, se sentindo extremamente culpado por o filho não nos ouvir mais. Mas não tem que ouvir mesmo. Ele tem que seguir a vida dele. Se você ainda quer ser ouvida, se você ainda quer ser ouvido, comece uma nova relação com seu filho. Trate ele não mais como bebê, mas como um homem que está crescendo. Como uma pessoa amadurecida. Comece a dizer coisas como aquelas que eu disse ontem pra vocês, que eu disse aos meus filhos, num momento de muita tormenta e dor que eu vivi com eles recentemente. Comece a tosar, censurar. Olha as escolhas, olha as consequências. Você quem vai responder por isso, não conte comigo. Perceberam? A colheita é sua, não é minha. O problema é seu, não é meu. Se o filho de vocês matasse alguém num acidente de automóvel, o que vocês iam fazer? O que o pai, o Thor, fez? Meter dinheiro na justiça pra ele ficar livre? O que vocês iam fazer? O que vocês iam fazer? O que vocês iam fazer? Ah, respondam. Espíritas. Chulé. Hein? E mandava ele cumprir a pena dele. Entendeu? Mandava ele cumprir a pena dele. É? Evidentemente, cada história é uma história. Cada história você tem que analisar. Mas vamos pôr um pouco menos. Não vamos pôr coisa tão grave. Seu filho acha um celular na escola. Já aconteceu isso com vocês? A minha filha parece que tem esse dom. Achar celulares. Impressionante como acha. E olha que ela tem o dela mais moderno possível. Porque ela comprou com o dinheiro dela. Essas histórias aí eu tenho umas legais pra contar pra vocês. E ela tem 22 anos. Então veja bem. O que você vai fazer, Verônica, com esse celular? Vou tentar achar o número e o dono do celular. Mas se você não for um pai consciente, o que você vai fazer? Hein? Nossa, filho, que celular lindo. Eu jamais ia poder te dar um desse. Pode ficar com ele. Pronto. Tá fazendo um ladrão dentro de sua casa. Vocês viram o caso do faxineiro lá em Porto Alegre que achou uma carteira com 5 mil reais e devolveu? Nós estamos precisando desses exemplos no país. Morador do viador. Morador. Nós estamos precisando mostrar isso aos nossos filhos. Eu pus isso no Facebook de todos os meus filhos. Né? Então tá. Aí a gente quer filhos melhor, mas não entende que essas atitudes de abonar as coisas deles estão criando monstros dentro de casa. E aí vai. Tá? Como são construídos os cordões energéticos? Hoje acordei com vontade de ser mais eu. De me olhar no espelho e falar que eu quero, eu posso, eu consigo. Que sou muito além do que imagino. Que posso me surpreender comigo mesma. E que minha felicidade não depende de ninguém além de mim. Você que perguntou como é que resolve aí, ó. Como é que limpa. Tá aí a receita. É fácil? Você acreditar que você não depende de ninguém pra ser feliz? É fácil reconstruir isso na nossa cabeça? Com a educação que nós tivemos? Olha só as frases de uma pessoa dependente. Se meu filho morrer, eu morro com ele. Morre mesmo. Psiquicamente, emocionalmente morre. Se meu marido me deixar, a minha vida acaba. Acaba mesmo se você acreditar nisso. São as frases da pessoa dependente. Você já ouviram essa frase? Hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Eu fiquei noiva da pessoa que vai me fazer feliz pro resto da vida. Já ouviram essa porcaria dessa frase em algum lugar? Já ouviram isso? Já, gente? Ou o baiano não é muito desse tipo de coisa? É só a baiana que faz isso? Isso é uma declaração de sofrimento humano. A pessoa que diz isso, tô no dia mais feliz da minha vida porque eu noivei com a pessoa que vai me fazer feliz o resto da vida, o noivo dela. É uma declaração de derrota e de fracasso pra existência. É a prova da pessoa que não acredita no seu amor pessoal. que valoriza mais as pessoas que a amam do que ela própria. Por que que vocês estão me olhando com essa cara? Eu tenho dúvidas sobre isso. Tem gente que ainda acredita nisso, eu sei. Olha as novelas. Olha as histórias reais. Você tem algum caso pra me contar? Que deu certo? Se você... Qual foi a terceira ilusão do amor que eu mostrei ontem à tarde? Quando você coloca alguém na sua vida mais importante do que você, você vai sofrer. Isso não é amor. A pessoa mais importante da sua vida é quem? Ah, mas eu amo tanto meu filho, eu amo ele tanto que dói. Isso é amor com algumas doenças juntas. Amor não dói. Amor liberta e cura. Amor faz bem pra pele. É. Vocês sabiam que o amor é o melhor cosmético pra acabar com rugas? Deixa eu ver se alguém tem ruga aqui. Aí eu vou saber o tanto de amor que você tem. Ó. Ali danado. Olha, que idade. 78. Lisinha. Fez plástica, meu? Não? Danada. Olha o amor aqui, olha no rosto dessa criatura. Olha lá. Com essa idade, hein? Puxa, tô cheio de inveja. Deixa eu ver as rugas aqui. Aos homens. Os homens nem ligam, mas as mulheres ficam tudo chocando. ame. Amar é bom demais. Emagrece. Nenhuma dieta funciona se você não estiver amando a você mesmo. É verdade. Nenhuma dieta vai funcionar. Por quê? Porque quando você se desama, isso é a gordura da cabeça. É a obesidade da sua mente. Você tá levando no lugar de você alguém que você diz que ama. Isso dá um peso. Nós não fomos projetados e criados pra isso. Nós fomos projetados e criados para amar, antes de tudo, esse ser divino que está aqui dentro de nós. E você só vai dar conta de amar de fato, de verdade, alguém, se você parte desse princípio e desse ponto. Não é assim, Liv? Olha lá. Sem rugas. Né, Liv? Que idade? 45. Cheio de filho, cheio de marido. Quantos? Marido não. Só filho. Então, por isso que as rugas não apareceram. Aqui já tem outra explicação. Né? Entendeu? É de verdade essas coisas que eu tô falando pra vocês. Não quer dizer que você não tenha que ter alguém. Amar é tão bom, não é? E você amar, ter alguém pra carinhar a gente. Vocês gostam disso? Não, não tem nada melhor. Vocês gostam? Ter um filho, um pai, um avô, um marido, uma mulher. Mas, antes de tudo, quem que tem que dar carinho e amor pra nós mesmos? Que esse aí vai depender só da gente. Quem? Nós. Aí é você com você. Se o marido for embora, se o filho for embora, se não sei quem morrer, você fica com você. É você e você. Essa é a grande lição da nossa doutrina e do Evangelho do Cristo. A gente fala tanto em amor, e o amor tem que ser canalizado pra esse lado. Eu faço sempre uma reflexão no meio espírito. Vocês já notaram como é que nós, espíritas, somos valentes com as obras sociais? Esse trabalho chamado de caridade? Nossa, o espírito é muito valente nesse ponto. Como o espírito ergueu obra de atividade social? Como o espírito é um exemplo nisso na sociedade? Creches, obras gigantes. Nossa, nós somos um exemplo nisso. Só que eu tenho feito uma reflexão que os espíritos têm feito sempre comigo, nos livros vocês acham isso? Esse Quem Perdoa Liberta tem um caso sobre isso. Nós chamamos isso de caridade, chamamos isso de amor. Mas isso muitas vezes, em muitos líderes, em muitas pessoas, que nós falamos que são pessoas evoluídas, elevadas espiritualmente, não é amor. Vocês acreditam nisso? A prova disso é o caso do Benevides, que está no livro Quem Perdoa Liberta. Que foi um gigante do trabalho social. Fundou uma obra pra mais de 300 crianças num estado do Rio de Janeiro. E quando ele desencarnou, ele teve que se deparar com um problema muito sério no mundo espiritual, que é a fofoca. Tem isso aqui em Salvador? Tem uma cena no livro Quem Perdoa Liberta, que ele está numa crise mental e vomitando a língua dele pela boca, quase 5 metros de língua. Quando o José Mário psicografava essa cena, eu passei mal, tive que parar a psicografia. Depois eu pedi a ele, não dá pra dar uma amenizada na cena, está muito forte. Ele falou, não, deixe assim, pra que os fofoqueiros que vão morrer, vejam como é que é, vai ser a coisa do lado de cá. Foi um homem bom para quem? Para os outros. Mas não foi bom para quem? Para ele. Não cuidou do que ele veio resolver. Lembra a noção de missão que eu trouxe pra vocês ontem à tarde? A missão dele não era creche. Não era criança. Não era o bem social. Isso é dever nosso. Não tem nada de especial nisso, irmãos. Tá? Especial é o amor que a gente dá dentro desse processo, na convivência com as pessoas que são beneficiadas por nós. Esse sim faz diferença. Especial é a conduta que a gente tem. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Há homens e mulheres no meio espírita que são exemplares nesse setor da obra social. Eu jamais faria o tanto que eles têm condição de fazer e fizeram. Mas às vezes na convivência humana são pessoas intragáveis. Detestáveis. Até pelos seus próprios filhos que estão dentro de casa. Então a pergunta é, é o bem que você faz pelo próximo que te cura e te liberta? Ou é a solução dos seus problemas interiores? Jesus respondeu isso muito sabiamente. Amar é a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então não é que esse movimento para fora seja ruim, não. É um movimento de exercício de amor. De solução da nossa caminhada. Mas se esse movimento para fora no bem não vier acompanhado de um movimento interior de melhora de você. De solução de tudo aquilo que te causa culpa. De aumentar o nível da sua coragem. De se tornar uma pessoa mais feliz, mais sorridente. De deixar de se fazer de vítima da vida. De ser alguém que tem um sono melhor. Que suma com as suas rugas do lado do olho e outras coisas mais. É sinal que esse bem que você está fazendo pelo próximo nem sempre está sendo um bem para você. Você às vezes está mais num movimento exterior de orgulho. Eu realmente estou com meus problemas espirituais resolvidos. Eu noto isso na minha tarefa com os livros. Como hoje eu sou uma pessoa muito pública na comunidade espírita. Eu recebo os mais diversos tipos de manifestação. Por e-mail ou na convivência. As pessoas chegam para mim e vão ler e ficam imaginando para onde que você vai. Acho que ao lado do Cristo é pouco. Você vai passar um pouquinho. Eu falo assim, meu Deus, tem gente que perde a sanidade e não sabe. Mas você tem que ir com calma. Porque é o ideário da pessoa. É o imaginário dela. É a loucura dela. Você que tem que ter muita consciência de si para saber lidar com a loucura de cada um. E graças a Deus eu estou muito em paz e feliz comigo para lidar com isso. Com muito carinho, com muito respeito. Reconhecendo que cada pessoa tem o seu direito de ter as suas loucuras. E compete a mim em saber lidar com cada uma delas. Essa que é a minha tarefa. Então a gente fica muito... Você e o pior, não complementei. Fala essas coisas. Porque eu sou médium de livros. Como se isso desse graduação espiritual a alguém. Eu costumo dizer que eu adoro as pessoas que aprenderam a gostar de mim pelo Vanderlei que eu sou. E não pelo Vanderlei médium. Porque eu acho muito temerário alguém gostar de você por uma tarefa que você faz na Casa Espírita. Ah, o Fábio é um excelente palestrante. Eu adoro ele. Aí o dia que você conhece Fábio homem, Fábio amigo, Fábio pai. Você fala, nossa. Mas parecem duas pessoas. Não são duas não. São dez, são quinze, são vinte. E você tem que para conhecer alguém realmente conviver. Compartilhar. E isso é muito importante para a nossa comunidade espírita. Porque esse amor para fora nem sempre representa que nós estamos solucionando coisas interiores. Eu conheci nessa minha trajetória de décadas no meio espírita, grandes líderes. Renomados líderes espíritas. Corajosos. Eu não teria um pingo de coragem de fazer o que eles fazem para o bem de semelhante. Mas são pessoas invejosas. Descaridosas na fala. São pessoas descuidadas na convivência interior. Muitas vezes mal intencionadas. Então quer dizer que esse movimento para fora não é sinônimo de libertação espiritual interior. A gente tem que aprender a olhar para isso desse jeito. E é por isso que eu estou colocando isso aqui. Você e você. E não o outro. É você e você na trajetória evolutiva. A base de quaisquer desses sentimentos que levam a gente a formar os cordões energéticos. Que sustentam os cordões. É uma emoção primária fundamental para o equilíbrio do ser humano. A raiva. A raiva que cria o cordão energético. A força da emoção de raiva é um preservativo na evolução humana. É uma emoção primária de defesa. Não sabendo lidar com esse instinto defensivo, permitimos as mais variadas lesões no campo emotivo. Por que que é a raiva? Wanderlei, você não falou que é cumprimentando, igual você fez com a Sônia aqui, que começa um cordão energético? Sim. Começa o laço afetivo ali. Cumprimentando. Ele vai sendo construído, construído. Um dia esse cordão energético é lesado por uma mágoa, um problema qualquer. E aí ele vira cordão energético. Você vai para um lado, a pessoa vai para o outro. Vocês estão conectados energeticamente por um ciclo de relação pendente, que não foi resolvido. O que que tem a raiva a ver com isso? Você não sente isso por quem te traiu? Você não sente isso por quem te lesou? Você não sente isso quando um filho te decepciona? A raiva é o sentimento criador, originário dos cordões energéticos. E é muito interessante esse assunto raiva e amor. Muitas pessoas que eu converso falam assim, graças a Deus, eu não tenho esse sentimento. Esse aí tem que fazer uma consulta psiquiátrica. É verdade. Esse sentimento é preservativo da sanidade humana. Ninguém vive sem raiva. Se você foi treinado e aprendeu a engolir sua raiva, com certeza ela é uma das causas principais das suas doenças. Quaisquer doenças, orgânicas e psíquicas. Tem que ter raiva, tem que saber lidar com ela. A raiva é aquele sentimento que surge na relação humana toda vez que alguém está te lesando de alguma forma. E é muito interessante essa relação raiva e amor pelo seguinte. A primeira coisa que você sente por um filho, por uma pessoa que você ama, quando ele te trai, quando ele não faz aquilo que você gostaria, é o quê? É raiva. Que vira mágoa. Mágoa é a raiva que ficou no tempo. É a mesma coisa. Mágoa é a raiva que ficou. E por que a gente tem raiva? Às vezes não é por conta do que o filho está fazendo. Vamos pegar o exemplo do filho. Muitas pessoas me procuram. Nós somos espírito, nosso filho foi criado na doutrina e tal. Chegou com 15, 16 anos, ele mudou e passou a estudar. E eu fico ouvindo a história. Eles vieram contar um problema. Nosso filho está com um problema muito sério. Vieram contar um problema do filho para mim. Foi criado na doutrina, chegou nos 15, 16, não quis mais nada e tal, e tal. E conversa e fala e fala do filho que vai em muita festa, faz isso, faz aquilo. E eu fico esperando a hora que eles vão falar que o filho é criminoso, está traficando droga, matando alguém e não fala. Aí eu pergunto, qual que é o problema do filho? É isso que nós falamos. Falei, então esse problema não é dele, é de vocês. É vocês que estão precisando de ajuda. Porque o seu filho está seguindo o caminho que ele tem que seguir. E vocês estão com um problema porque acham que o seu filho tinha que ser do jeito que vocês acham que ele tinha que ser. E é isso a raiva de vocês. Ele não é do jeito que vocês acham que ele tinha que ser. Ele é melhor do que vocês gostariam e vocês não enxergaram. É verdade. Tem pais que vão levar o problema do filho dentro do consultório e é só isso. O filho não é o que eles gostariam. Ele é melhor um pouco. É verdade. Ele é melhor um pouco do que os pais gostariam. Ah, mas ele tem um problema. Não, seu filho não tem problema. Ele só está crescendo, amadurecendo. O problema tem vocês que não estão entendendo isso. É verdade. Quando um pai me procura, mas é muito raro o caso do pai que vem procurar a gente no consultório, porque o filho está com um problema e o problema, na verdade, não é deles, dos pais. Muito raro. O caso ou outro é do filho. Ou dos dois. Entenderam? Então esse sentimento de raiva está aí. Já já eu vou abrir para as perguntas, tá? Deixa eu só colocar algumas coisinhas aqui que eu acho que não podem faltar. Aí, ó. Aí mistura cordão energético com obsessão. As trevas usam os nossos cordões energéticos para perturbar a gente. Aí entra cordão e obsessão. As duas coisas sempre também estão muito juntas. O problema é que a gente vai no centro. Para resolver e procurar os problemas que a gente tem com os obsessores de lá, sem cuidar das relações que a gente tem aqui. Então, quando eu apresento para vocês o tema cordões energéticos, eu não estou ignorando e negando o lado espiritual da coisa. Eu estou apenas advertindo que antes de buscar o espiritual, a gente precisa cuidar daquilo que é do nosso mundo. Que é nosso aqui. O que é que os espíritos do mal não criam nada em nós? Mas eles podem ativar uma memória do passado, por exemplo. Eles podem agravar o nosso medo, por exemplo. Eles podem aumentar a nossa dor, por exemplo. Eles podem paralisar a nossa fé, por exemplo. Eles podem retardar o nosso apetite, por exemplo. Mas só conseguem fazer isso se as coisas já são nossas. Eles podem ativar, agravar, aumentar, paralisar e retardar. Como causa dos nossos problemas, aí está por se estudar e achar um caso que seja dessa natureza. Eu não conheço ainda. Você conhece, Fábio? Eu não conheço. Se você quiser olhar por esse lado o obsessor e as trevas como causa dos seus problemas, eu ainda não conheço um caso. Eles podem agravar, ativar, aumentar. Como causa, eu ainda não conheço. Se alguém conhece, eu estou precisando de saber. Tem um pai de santo lá em Belo Horizonte que ele resolve tudo. Ele acha até senha de Facebook. É uma beleza. Se tiver afeto, tem possibilidade de ter cordão. Amigo espírita de tarefa desenvolve afeto. Então existe uma enorme possibilidade, sim, de constituir cordão em muitos casos. Muitos. Aproveitando um gancho nessa pergunta do Luiz, ontem uma pessoa me procurou aqui no salão, já leu o Fala Preto Velho, e trouxe a seguinte questão. Anderlei, o que você acha do Preto Velho lá na nossa casa espírita? Chegar, pedir um banquinho, pedir um cuitezinho e um vinho, depois pedir um cachimbo, e essas coisas todas. Então eu respondi para a pessoa, tem a ver com esse assunto do Luiz, eu vou explicar porquê. Eu respondi para a pessoa que no meio espírita há uma discórdia muito grande por causa dessa coisa de espiritismo não tem ritual, e se tem espíritos que ainda estão ligados ao ritual, são espíritos atrasados. E aí eu disse para ela assim, olha, acho que cada história é uma história, independente de ser um espírito mais ligado a umbanda, independente de ser um espírito mais ligado à doutrina espírita, para mim o que importa não é tanto o que o Preto Velho vai pedir ou fazer. Para mim o que importa é como o grupo vai reagir diante de um episódio como esse, quando aparecer um espírito e pedir essas coisas dentro do meio espírita. Porque normalmente o grupo vai rachar, vai brigar, porque uns vão querer, outros não. Uns vão concordar, outros não. Então eu falei, não é o cachimbinho, o cuité e o banquinho que faz mal, mas é o ódio que está na coração dos irmãos, porque não entra em um acordo a respeito do que deve ser e do que não deve ser. Então antes de preocupar com a entidade e os seus apetrechos, nós tínhamos que estar mais preocupados em ter grupos mediúnicos mais amigos, mais afetuosos, que se respeitam mais e que pudessem chegar no fim da reunião e falar eu não me senti muito bem com o que o Preto Velho pediu. Eu respeito, acho que se ele pediu é porque ele precisa ou ele quer nos testar, sei lá. Mas eu estou dizendo o meu sentimento. O que é que os nossos irmãos de grupo pensam sobre isso? E que a pessoa pudesse ouvir um ao outro com amor e tomar uma decisão. a partir da próxima reunião. Então nós vamos deixar ele sentadinho no banquinho dele, porque ninguém está incomodado com isso no nosso grupo. Mesmo sabendo que isso não é muito comum nas reuniões espíritas. Vocês acham que tem coisa mais bonita do que essa, o acordo do grupo? O banco do Preto Velho não ia fazer diferença nenhuma. E mais, depois que um grupo desse entra no entendimento, está perigoso o Preto Velho virar e falar coisas como eu já vi várias vezes em reunião. Ó meu filho, nego um velho não vai precisar do banquinho não. Só fiz isso para testar o amor de vocês. É por aí. O que você deve sentir é uma culpa que a sua mãe colocou em você, mas não é sua essa culpa. Entendeu? Como é que você se liberta disso? Amando a sua mãe com a dor que é dela. Mas não é sua. Você fez muito bem. Você está de parabéns. Aliás, na nossa vida costuma acontecer isso. A gente faz uma coisa, mas porque aquilo não está adequado com o modelo que nós aprendemos na sociedade, a gente acha que fez uma coisa errada. E às vezes a gente está de parabéns na atitude da gente e não sabe. É o que eu tenho para dizer para uma filha dessa. Você está de parabéns. Você fez o maior bem. E se a sua mãe te cobra isso nesses 20 anos, comece a pôr para você que foi uma atitude de amor sua em relação a ela. E não uma coisa culpada. E eduque sua mãe. Isso a gente pode. Isso a gente pode com atitude. Não aceite imposições nem cobrança dela, porque isso não é justo. Porque se ela chama isso de amor, cobrando a sua atitude de ir para a vida e crescer, pode estar certo que ela está precisando de ajuda. É por aí. Agora, você como filha vai ter que ter muita coragem para dizer essas coisas para ela. Vai ter que ter muita coragem para poder pôr na sua cabeça que isso que eu estou dizendo é que é a verdade sobre o seu caso. Você já fez muito parabéns, repito, de sair. Porque tem muito filho que nem consegue isso. Essa distância já é um grande passo. Põe na sua cabeça. Essa dor é da sua mãe. Essa culpa é dela. Não é sua. Ora pelos seus inimigos. Está certinho o evangelho do Cristo. Pergunta é essa. Você dá conta? Você está pronto para isso? Talvez a pessoa está fazendo essa pergunta, porque eu falei assim que as orações nossas, em caso de cordões energéticos, não tem efeito. Ao contrário. Nos conectam no sombrio da pessoa que a gente tem cordão. Agora, isso não quer dizer que o evangelho está errado. O evangelho está certinho. A pergunta que eu faço é, você está pronto para fazer essa prece para os seus inimigos? Para os seus cordões? Você está em condições de fazer isso com cura e libertação? Ou você está se enganando? Essa é a pergunta. Está certinho. Principalmente doenças alérgicas, dor de cabeça, intestino preso, gastrite, enfisema pulmonar, glaucoma, pressão nos olhos. São as oito que eu conheço, ou sete que eu falei aí, mas são oito que eu tenho estudado com muita frequência. Orgânicas. E a doença mais eminente, mais clara, que caracteriza os sintomas de cordão energético no campo psíquico, é a depressão. Obrigado. 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 Obrigado.